Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day e essa é a nem sei como falar uma das bases tops que tem no jogo tá a gente já eu não sei eu não sei pronunciar já ideia né é uma das bases que eu já decorei deve ser sei lá quantas vezes invadi essa base 3 4 5 não sei mas é aquele assunto que eu bato e falo galera que invasão é um dos melhores um das melhores fontes de recurso que tem no jogo quando você me vê gastando muita espada muito que tiver socorros em qualquer lugar muita arma a maioria vem de invasão claro eu abro muitas caixas eu pego muitos bilhetes muitos prêmios e tudo mais né mas a maioria é invasão e esta base galera é uma das mais tops eu só tenho que lembrar eu acho que é por aqui que entra se eu não me engano aqui porém só faltou esquecer onde que entra né tem uma motoquinha que é muito da hora a torreta ali em cima vamos aqui ó ó machadinha aí essa aqui o ruim que eu saio da base né eu saio da base vou até abaixar para ir devagar não vou corrom sem querer a hora é para secar tudo corrom sem querer ir para o lado e sair da base aí é sacanagem né vamos aqui pegar a gasolina pô já pegou tudo em pegou tudo velho então aqui ó põe aqui junta aqui os ali né dá um C4 Zinho aqui por lá de cá tentou duas torretas tá geralmente a torreta galera é ela te chama atenção ela tá protegendo alguma coisa mas nem sempre é tá e essa base é uma base que eu já invadi por aqui na primeira vez e não sei se ela foi para a segunda eu só sei que eu na primeira vez eu não tinha invadido ela certo mas que deve ser a quinta sexta vez que eu tô invadindo ela e a gente invade aqui por baixo ó eu acho que é por aqui aí não é que nem é isso aí não é isso aí não ai meu Deus não era aqui não era na porta era para explodir na porta velho tomara que aqui ainda dê entrada tomara que ainda dê entrada galera meu Deus do céu será 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 ó vamos aqui vamos aqui vamos pegando vamos pegando pegando já vai deixando seu like sem falar ou compartilha o vídeo com um amigo se você tem dúvida de vazão no canal tem dúvida e tira dúvida de tudo pode ir na play se pesquisa no YouTube dita aí volta play espaço last day espaço a dúvida tipo volta play espaço last day como que eu faço invasão sei lá o que como produzir minha base vai aparecer um vídeo e eu acho que eu já comecei aqui pelo lado errado galera agora 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 não deu a dúvida aqui é que acontece eu não vejo as base antes né não vejo vídeo nem nada eu gosto de surpresa algumas base eu decorei que é o caso dessa aqui né só que agora eu meio que me encabulei aqui se eu tô do lado certo tá agora eu não sei se é o lado certo vamos puxar puxar mais um c4 aqui ó eu acho que eu fiz um pouco errado hein será deixa eu ver aqui ai 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 eu tô... eu vou dizer que eu errei acertando tá não era bem por aqui que eu ia entrar né então eu errei aqui a entrada acho que se eu não engano mas acho que a outra entrada ia gastar 3 c4 do mesmo jeito eu acho 3C4 do mesmo jeito, porque acontece, eu entrava nessa porta então, aí ela abre, ela ganha a porta da torreta, aí ela vai ter uma entrada lá pra cima, aí eu explodiria aqui, ia chegar essa 2C4, mas elas por elas também, tá? Ó, o que que tem de boa nessa base? É a Arquiflexa! Não, não é a Arquiflexa que tem boa, a Arquiflexa no curto, né? Mas tem aqui, ó, o que que temos aqui? Temos aqui uma Glock, olha isso aqui, ó, aqui, até então, né? Até então tá ok, né? Mas olha isso, ó, se não for nesse, é nesse, mas eu acho que é nesse, né? Olha aí, olha aí da onde que a gente fica doido, galera, ó, da onde que a gente tira muita espada, ó, ó, nossa senhora! É aí, e é aí que a gente fala que as invasões compensam, tá? Vai ter invasão que é ruim? Vai ter invasão que é ruim? Mas tem invasão que você vai pegar só pedra, madeira e ferro? Vai ter, mas vai ter invasão que você vai pegar muita arma, muito kit, muito tudo, né? E, ó, as espadas, ó, as espadas, galera, na minha opinião, é a melhor arma branca, tá? Porque além dela ser forte, ela é rápida, claro que tem outras boas também, né? Mas eu gosto muito dela, porque é rápida, eu gosto de arma rápida, né? Então, ó, deixa até essa aqui que tá acabando, e segura essas aí, ó, porque a gente vai ter mais coisa, né? Se eu não me engano, vai ter mais arma por aqui, ó, vamos, 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 olha, 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 que maravilha, galera, que maravilha, essas duas aí nem vão, né? Se eu não me engano, a gente tinha escar nessa base, deixa eu ver se é aqui, se não for nem sendo de baixo, aí, ó, volta, da onde que você pega as suas armas? Ah, eu não consigo muito escar, não, você pega escar, aí, ó, que invasão aí, hahaha, tá muito louco, muito louco, corta isso tudo aí, ó, aí o camarada dessa base, assim, ó, eu vou montar os painéis de arma, só que eu não vou colocar arma, vou colocar arma nos baús, hahaha, é desse jeito, cara, é desse jeito, então, ó, vem pra mim, né? Olha o atrasado aqui, olha o atrasado aqui, olha o atrasado aqui, olha o atrasado aqui, essa aqui é a base que a gente gasta 3 e C4 com gosto, galera, com gosto, ó, essa aqui eu não lembrava, não, das armas ali em cima eu lembrava, dessa aqui eu não lembrava, não, agora os outros aqui eu não lembro, não, decorei só aquelas ali, ó, ó, vamos ver, vamos ver se tem mais, ó, kit da SWAT, aqui eu não lembro mesmo, não, ó, já vou trocar pela, ó, eu tô com o kit da SWAT, velho, é porque eu tava invadindo as áreas perigosas ali pra evoluir meu, meu parte de temporada e eu tava com a SWAT e vim pra cá, aí, ó, você quer, pá, você, 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 você quer pegar aí, ó, tá com o dia, ok, aí, ó, haha, peraí, então, deixa eu ver aqui, ó, vou substituir você e você, né, e põe aqui e me dá mais, ó, vamos tirar os machadinhas, me dá espada, né, e é isso, ah, beleza, o que que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu nem sei quanto que tá de barulho, né, vai vir big, ó, deixa eu ver, ó, aí, ó, mais espada, quem quiser, opa, pertei errado, quem quiser massa de serra, vamos pegar massa de serra aqui, ó, vamos pegar massa de serra, galera, galerinha, é a base sensacional da sensacional, então, invasão compensa, faça missão, e aqui, ó, uma coisa, aqui, invasão de vingança, tá, eu já fiz vídeo aí falando como que você consegue invasão de vingança, então, aqui, ó, eu consegui essa base de graça, se você não viu um dos vídeos anteriores aí, eu ensinei, eu entrei aqui no jogo e tinha missão pra me completar, né, tinha até que pegar C4, até ativar aqui o... o disquete, e tem mais algumas duas coisas aqui que eu não lembro pra fazer, né, aí eu falei assim, caraca, tem que completar a missão do invasor, meu Deus, aí eu entrei na base, vingança, aí eu tô assim, ahn, aí na hora que eu vi o nome da base, eu vou invadir agora, vou invadir agora, galera, e tamo aí, se você gostou, deixa eu dar esse like, eu só volto até o vídeo do próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também, convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.